Em Presidente Prudente, os vereadores da comissão processante criada para investigar uma denúncia contra o prefeito Nelson Bugalho já se reuniram hoje. Bugalho é acusado de supostas irregularidades na contratação da empresa que opera o serviço de transporte coletivo na cidade. Dependendo da decisão, ele pode ser cassado. Hoje os vereadores que compõem a comissão processante analisaram a denúncia acatada pela Câmara. O prefeito Nelson Bugalho é acusado de não referendar no legislativo o contrato com a Companitur antes da sua assinatura. A empresa venceu a licitação do transporte coletivo em Prudente com o menor preço de tarifa de R$ 3,50. A partir de agora a comissão tem cinco dias para notificar o chefe do executivo. Depois disso, Bugalho terá dez dias para apresentar a defesa. Esse é o papel da comissão. Ela trazer o máximo de informações, o máximo de documentação, notificar o prefeito, dar a ele a ampla defesa e aí sim, com o relatório, submeter aos demais vereadores com todas as informações para que eles possam aí estar avaliando o seu voto de uma forma consciente e de uma forma bem burocrática e democrática. O procedimento de referendar o contrato é determinado pela lei orgânica do município. Com a denúncia tramitando, o rito processual deve ser concluído em 90 dias. A prefeitura disse que a Secretaria de Assuntos Jurídicos irá apreciar o conteúdo da denúncia assim que receber o material e só então vai se manifestar. A administração municipal reforçou que todo o processo licitatório para a contratação da empresa de transporte coletivo seguiu os parâmetros legais da lei de licitações com total transparência e publicidade.